Fala camaradas tranquilo, Daniel Abreu para o canal Dieta de Guerra para mais uma dica da Dieta Gracie. É o segundo vídeo dessa série que eu faço assim de vídeos rapidinho. Sempre que eu estou preparando alguma coisa curiosa da Dieta Gracie, eu vou fazer esses videozinhos aqui para ajudar, para auxiliar quem está fazendo a Dieta. Então se você está curtindo essa série, compartilha, dá o like, que é importante, dá o like para o vídeo aparecer mais para as pessoas que precisam que apareça e também para me ajudar. Hoje eu fiz um café da manhã bem tranquilo, bem maneiro, que é um suco de acerola e misturei com a água de coco. Já fiz essa receita aqui, já compartilhei aqui no canal uns dois anos atrás. Então o detalhe é o seguinte, a água de coco, ela é neutra, ela é neutra. Então por isso que eu posso misturar na Dieta Gracie com o suco de acerola, porque a acerola é uma fruta ácida e ela tem que ser consumida sozinha. Então eu usei a água de coco. Como eu já abri o coco, já extraí toda a sua água, agora eu estou aqui, ó, extraindo a polpa. Que maneiro, ó. Por que eu estou extraindo a polpa? Aqui já tem mais um aberto aqui, esperando, ó. Olha só quanta polpa tem aqui dentro, cara. E tem gente que joga isso fora. Olha só. Então, também tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu abro um coco dessa forma aqui mesmo, ó. Isso aqui é o mais que suficiente pra você tirar com a colher, com uma colher. Eu consigo tirar aqui, quanta polpa eu já tirei, ó, daquele coco que está ali na pia. Eu só raspar com a colher aqui, quanta polpa eu já tirei. E... E é muito simples, é muito simples. Não precisa mais, não precisa de martelo, cutelo. Tem gente que usa, tem gente que se sente mais confortável. Às vezes, mulheres, né, acham que cortar com essa faca aqui que eu corto, que é a faca de pão, precisa fazer mais força. Mas não precisa, é jeito, é jeito. Mas faça do jeito que vocês se sentirem confortáveis. Então, eu estou extraindo essa polpa, porque a polpa do coco verde, ela é do... Ela é alimento do grupo C. A água de coco é neutra, mas a polpa do coco verde é alimento do grupo C. Então, eu estou reservando, vou congelar a polpa, pra quando eu fizer algum suco do grupo C misturado com a banana, ao invés de usar requeijão, usar a polpa. Pra você fazer uma coisa mais saudável, talvez um detox, né. A gente que se preocupa muito com a questão da alimentação saudável, acaba lendo alguns artigos que falam que laticínios são inflamatórios, né, ajudam no processo inflamatório. Então, pra dar uma desintoxicada, eu estou separando essas polpas desse coco pra poder usar nos meus sucos do grupo C. Essa foi mais uma dica do canal Dieta de Guerra, pra Dieta Gracie. Se você curtiu, dá o seu like, se inscreva no canal e obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, sejam saudáveis. Aloha!